Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Vamos inicialmente ler o versículo 3. O título dessa mensagem é Somente um passo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 3 diz Então Davi tornou a jurar e disse Muito bem sabe teu pai, que achei graça a teus olhos, pelo que disse Não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe E na verdade vive o Senhor e vive a tua alma Que apenas há um passo entre mim e a morte Senhor, reconhecemos a fragilidade da nossa vida Ao mesmo tempo, diante de nós Está a eternidade Que possamos escolher Entre a vida Que o Senhor veio Para nos oferecer através do sacrifício Do Senhor Jesus Teu Filho amado, unigênito, lá na cruz do Calvário É a nossa oração Para todos que estão aqui Para os que estão nos assistindo nessa live Oramos em nome do Senhor Jesus Amém Nesse tempo Que estamos vivendo de pandemia Aonde Onde o temor O medo As incertezas Estão tão próximas de nós Nós sabemos Que estamos a um passo A um passo somente Ninguém está Isento, protegido Todos nós Estamos Numa situação Em que Somente Deus Para cuidar de nós E Esse texto Nos mostra Uma situação Que Davi percebeu Provavelmente Aqui nós estamos Desde a unção Que Davi teve Por parte do profeta Samuel Quando ele tinha Provavelmente Seus Dezessete anos Quando Samuel Foi a casa De Gessé E ali Apresentaram-se Todos os seus filhos Todos os homens Bonitos Fortes Que Trazia Uma boa aparência Física Que Samuel Se deixou levar Pelas Essas aparências Mas Deus Disse para Samuel Deus não olha Para a aparência Deus olha Para o coração E Deus disse Ainda não é esse E Samuel Disse para Gessé Você por acaso Tem mais algum filho? Aquele filho Não foi nem convidado Para Fazer parte Daquele encontro Com o principal Profeta E podemos dizer Também Um juiz Em Israel Aquele filho Estava cuidando De afazeres Domésticos De menos Expressão Mas Ainda não tinha sido Servido A refeição E Samuel Diz para Gessé Você não tem Ainda mais Algum filho? E Gessé Respondeu Sim Temos um jovenzinho Que está cuidando Das ovelhas Manda-os Chamar E a refeição Foi Atrasada E Quando Davi Adentrou Na casa Do seu pai Deus falou Para Samuel É esse Esse Vai ser Rei Sobre Israel Saúl Tinha sido Escolhido Pelos homens Os homens Não quiseram Mais O governo De Deus A teocracia Os homens Queriam um rei Sobre eles E escolheram Pela aparência Escolheram A Saúl Agora Quem Está escolhendo É Deus Louvado Seja o nome Do Senhor Vamos Fazer Confusão De Eleição Essas coisas Mas Deus Estava Escolhendo Aquela pessoa Para uma Determinada Função E se Deus Te chamou Das trevas Deus Tem também Um plano Na sua vida Nada pode Deter o plano De Deus Importante É você Estar Pronto No lugar Certo No momento Certo Isso Não aconteceu Da noite Para o dia A vida Continuou Davi Continuou Indo Lá Cuidar das Ovelhas Muito Tempo Se passaram E Nesse Tempo Que se Passou Nesse texto Que nós Acabamos de ler Três Personagens Importantes Que representam Atitudes Exemplos Também Para as nossas Vidas Porque conforme 1 Coríntios Capítulo 10 As coisas Que foram Escritas No passado São lições Para serem Aplicadas No presente Três Personagens Saú Davi E Jônatas É o que nós Encontramos Como personagens Principais Além de Samuel Mas aqui Nesse Nesse momento Esses três Essas três Personagens São muito Importantes Os seus Comportamentos Para que nós Apliquemos Aos nossos Corações E Saúl Ele tinha Tudo Para continuar Sendo Uma pessoa Que seria O primeiro Rei De Israel Uma pessoa Que tinha Ao seu lado Um grande Mentor Um tutor Que era O profeta Samuel Um homem De Deus Nenhuma De suas Palavras Caiu Por terra Mas O poder Isso é muito Perigoso O poder Cresceu Ele se achou Mais do que os Outros Então Ele chegou Num ponto Que se achou Até De ser Um sacerdote E ofereceu Sacrifícios Isso Desagradou A Deus Depois Ele não Cumpriu Com a Determinação De Deus Para Matar Todos Os Amalequitas Ele Preservou O rei Dos Amalequitas Preservou A melhor Das suas Do seu Rebanho Isso Desagradou A Deus E Deus Disse para Samuel Que Saúl Estava Reprovado E nós Vemos agora A ascensão De Davi Davi Começa Devagarzinho Até chegar Num ponto Em que ele Vai enfrentar O gigante Golias E ali Quando Saúl E todo O exército De Israel Não aceitaram O desafio Daquele Gigante Filisteu Todos Se acovardaram Mas aquele Jovenzinho Ruivo Determinado Ele aceitou Porque ele Estava Com ele Estava O Deus Todo Poderoso O general De guerra Aquele Que daria Vitória Que deu Vitória Quando ele Matou Um urso Um leão Que queriam Avançar Sobre o seu Rebanho Ele Sabia Que o senhor É o seu Pastor E nada Me faltará Ovado Seja o nome Do senhor E assim E assim ele Enfrentou E quando ele Enfrentou Ele Teve o amor Da filha De Saúl Mical O amor De todos os Comandantes Do exército De Israel A simpatia De todas as mulheres De Israel Que cantavam Saúl Matou milhares Mas Davi Matou dez milhares E o coração De Saúl Começou a ter ciúmes Começou a ter Inveja De Davi Viu que Davi Era um oponente Dele Ele que era Mais velho Mais amadurecido Que tinha Uma filiação Agora De sogro Para com Genro De vez de ele Estar acomodando As coisas De receber O seu jovem Genro Ele faz Ao contrário O próprio Jônatas Que Poderia Ter Alguns Ciúmes Alguma Inveja De Davi Faz Uma aliança Com Davi Essa Palavra Davi Disse Para Jônatas E Jônatas Num ato Tão Especial Tão Tão Maravilhoso Tão Generoso Tão Gentil Jônatas Reconheceu Que Deus Isso Mas seu pai Não reconheceu A inveja De Saúl Foi muito grande Contra O seu genro Davi A disputa Pelo poder Foi muito grande É no poder Que nós Conhecemos As pessoas As pessoas Se revelam E nós Vemos isso Isso Nas pessoas Que conquistam Poder No nosso Mundo É daí Que se Revela Se a pessoa Vai ser Um bom Governante Ou ela Vai ser Uma espécie De um Ditador Ou vai Querer fazer Somente Proveito Do seu caso Do seu cargo E nesse caso Aqui A Bíblia Nos aponta Doze Tentativas De Saúl Matar A Davi Ao todo Vão ser Vinte e uma Tentativas Que Saúl Vai Perseguir Davi Como uma Verdadeira Caça Percebem O limiar Da vida De Davi Com certeza Ele fala Isso Nos seus Salmos A sua Perseguição Implacável Do seu Sogro Do rei Saúl Contra ele Ele sentia Que estava A um passo Da morte Por muitos Momentos Ele passou Por essa situação Você já se sentiu Assim? Você perceber Que a vida E a morte É coisa De um limiar Tão Tênue Tão pequeno É uma sensação Porque às vezes Nem dá pra você Sentir isso Às vezes É tão rápido Que você Nem tem tempo De pensar Sobre isso Mas quando você Está Numa UTI Ali No limiar Entre a Recuperação E a morte Como nós Vemos Hoje Notícias De pessoas Que estão Numa situação Como essa Nós Refletimos Que nós somos Erva O Salmo 90 Fala sobre isso No Salmo de Moisés Que a nossa vida É como a erva Ela Começa no dia Floresce No meio dia Ela está Viçosa E depois Quando o dia Vai Terminando Ela vai Como que Definhando Primeiro a Pedro Capítulo 1 Fala sobre isso Também Que A nossa vida É tão Passageira Eu já tive Uma experiência Dessa Em 2011 Quando eu tive Internado Com malária Não é essa malária Que dá aqui Na Amazônia Ou aqui No litoral Como foi Noticiada Recentemente Mas uma Malária Africana E você Está ali Entre A morte E a vida É nessas Horas Que O nosso Coração Se apazigua Porque nós Temos Jesus Cristo Porque ele É A verdadeira Vida Ele veio Para dar vida E vida Em abundância Então aqui Essa palavra Nos traz Que é Apenas Um passo Nós somos Passageiros Nessa terra Nós somos Peregrinos Forasteiros Estamos aqui De passagem Aqui não é A nossa pátria A nossa pátria É celestial O mundo Passa Mas as minhas Palavras Não hão De passar Disse o Senhor Jesus Cristo E esse é um passo Inevitável Nós vemos O exemplo Do rei Ezequias Em primeiras Isaías 38 Fala sobre isso O profeta Isaías Foi Ao palácio E disse Olha Prepara-te Porque você Vai morrer Olha que notícia Alguém chega E fala Olha Arruma Tuas coisas Porque você Vai partir E o que Que faz Ezequias Ezequias Entra no seu Quarto Nas suas Câmaras E começa A orar Começa A aclamar Ao Senhor E o Senhor Ouve a sua A oração E Isaías Estava se retirando Do palácio Quando Deus Diz para Isaías Volta lá Porque eu ainda Vou dar Quinze anos Para o rei Ezequias Um passo Mas ele orou Mas ele orou Pode ser Pode ser Muito sério Numa escolha Que nós Fazemos Em vida Escolhe Hoje Entre A vida Diz A palavra Do Senhor Deus não tem Prazer Em ninguém Se perca Deus Tem o interesse Que todos Cheguem Ao arrependimento Então Como poderá ser O seu próximo passo Eu creio que você Que está aqui nesta noite Você deve Teve um grande passo De vir A casa Do Senhor Como disse O salmista Alegrei-me Quando me disseram Vamos A casa Do Senhor Esse é um grande passo Que nós podemos dar Nas nossas vidas Quando nós Nos Direcionamos A casa Do Senhor Um passo Entre você E o Senhor Jesus Cristo É um passo De fé Como Aconteceu Lá na cruz Do Calvário Naquele momento Épico No ápice De todos Os acontecimentos Dos maiores Do maior Acontecimento Que já houve Na terra A morte Vicária Expiatória Do Senhor Jesus Cristo Minutos Segundos Profundos De muita Significância Importância Para toda a humanidade Ali Naquela hora O ladrão Que estava Que estava À direita Do Senhor Ele disse Senhor Lembra-te De mim Quando Entrares No teu reino Jesus falou Hoje Estarás Estarás Comigo No paraíso Aleluia Que maravilha Um coração Arrependido Deus teve Misericórdia Daquela vida O Espírito Santo Tocou Naquele coração Coração E aquele coração Se arrependeu Naquele momento Tão Crucial Em que A morte Estava chegando Para aquele homem Ele disse Lançou As palavras De socorro Para o Senhor Jesus Cristo E o Senhor Jesus Cristo Jogou A boia Salvadora E ele se firmou Nas palavras Do Senhor Nessa noite Firma-se Na palavra Do Senhor O Senhor Está próximo Ele disse Vinde a mim Todos vós Que está Escansados Sobrecarregados Oprimidos Este é o convite Que Jesus faz Tão próximo Quando nós Vemos um outro Exemplo Lá na Casa de Cornélio Aquele centurião Romano Gentil Que não tinha Nenhuma instrução Judaica Religiosa Mas a Bíblia diz Que ele fazia Orações Ele era Uma pessoa Que Dava Esmolas Compartilhava Os seus ganhos Com outras pessoas Até que Jesus Que Jesus Falou para Pedro Vai a casa De Cornélio E ali Pedro explicou O evangelho Para Cornélio E diz a palavra De Deus Que Cornélio E toda Sua casa Receberam O Senhor Jesus Cristo E foram Batizados Com o Espírito Santo Oh Louvado Seja o nome Do Senhor E nós Nós vemos E nós vemos Aqui Em Atos Capítulo 10 Versículo 43 Pedro diz assim A este Dão testemunho Todos os profetas De que todos Os que nele Creem Receberão O perdão Dos pecados Pelo seu nome Então este É o nome Que vale a pena Você se refugiar Porque ele tem O poder De perdoar Pecados E A nosso Grande problema É São os nossos Pecados Mas Jesus Levou os nossos Pecados Lá na cruz Do Calvário E nessa noite Nós Podemos Saber Que o Senhor Nos recebe Se você Não fez isso Você está A um passo Do Senhor Jesus Cristo É muito Pouca distância É só você Abrir O seu coração Você vai Passar Da morte Para a vida Da morte Espiritual De uma morte De um estado Que não tem Comunhão Com Deus Mas você vai Passar Para a vida E essa vida Você vai ter Comunhão Com Deus Através De Jesus Cristo Ele pode Dizer Em João Capítulo 5 Versículo 24 Ele diz assim Na verdade Na verdade E vos digo Que quem Ouve A minha Palavra E crê Naquele Que me Enviou Tem A vida Eterna E não Entrará Em condenação Mas passou Da morte Para a vida É o passo Tão Pequeno É um passo De fé Que você Deve dar Ao Senhor Jesus Cristo Efésios Capítulo 2 Paulo fala isso E vos Vivificou Estando Vós Mortos Em delitos E pecados No qual Anteriormente Andava Mas Graças a Deus Que a luz Do Evangelho Abriu O nosso Entendimento E nós Fomos Transportados Do império Das trevas De um império De escuridão Para a maravilhosa Luz Para o império Da luz Que somente Jesus Pôde dizer Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Não andará Em trevas Mas terá A luz Da vida Oh Louvado seja O nome do Senhor Somente Um passo Entre você E a eternidade Quando Jesus contou Aquela narrativa De Lázaro E do rico Em Lucas Capítulo 16 Diz que Lázaro O mendigo Morreu E os anjos O levaram Ao seio De Abraão Um passo Coisa rápida No estalar De dedos Quando Tivermos O último Suspiro Se o Senhor Não voltar antes Aqui neste mundo Nós estaremos Nosso espírito A nossa alma Estará indo Para o céu Estado Intermediário Paulo fala sobre isso Em Filipenses Capítulo 1 Versículo 23 Meu desejo Para mim O viver é Cristo E o morrer É lucro Eu fico Num dilema Entre ficar Entre este mundo E estar com Cristo Que é infinitamente melhor Mas se ainda Tenho Um planejamento De Deus Um tempo De Deus Neste mundo Eu vivo Para Cristo Não vivo Mais eu Mas Cristo Vive Em mim Esse passo Para a eternidade Nós podemos Ver na vida De Estevão Aquele homem O primeiro mártir Sendo apedrejado Injustiçado Como Davi Que diz aqui No versículo 1 Deste capítulo 20 De Samuel Então fugiu Davi De Naiote Naiote Era a casa dos profetas Em Ramar Cidade de Samuel E veio e disse Perante Jônatas Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado Diante do teu pai Que procura Tirar-me a vida? Que eu fiz Para merecer Essa perseguição? Da mesma maneira Estevão Que Estevão Tinha feito Para ser levado Ao cinédrio E ser julgado No cinédrio E agora Levado fora E vai ser Apedrejado Mas ele Naqueles últimos momentos Atos Capítulo 7 Versículo 56 Ele disse Eis que vejo Os céus abertos E o filho do homem Que está em pé A mão Direita De Deus Oh aleluia Você pode louvar O Senhor? Glória a Deus Aleluia Que esperança Maravilhosa Ele não estava ali Sem ter noção Das coisas Mas ele estava Convicto Aquele momento Em que as pedras Vinham sobre ele O sangue Situações terríveis Ele ainda teve Este momento De lucidez De ver os céus abertos E o Senhor Que estava A mão direita Para recebê-lo Nós estamos Muito próximos E é desejo Do Senhor Jesus Que nós gozemos Com ele A eternidade Oração sacerdotal De João Capítulo 17 O Senhor Ele diz assim No versículo 24 Pai Aqueles que me deste Quero que Onde eu estiver Também eles estejam Comigo Para que vejam A minha glória Que me deste Porque tu Me has Amado Antes Da criação Do mundo Que coisa Tremenda O desejo Do Senhor Jesus Cristo Vou preparar Lugar Para onde eu estiver Estejais Vós Também Um passo Um passo Só Parece que a vida Muitas das vezes E é Um vale De sofrimento Mas No caso De Davi Era necessário Ele passar Por todas Esse processo Me parece Que ficaram Dez anos Já pensou? Dez anos Teve um momento Que ele teve Que se recorrer A um rei Estranho Inimigo De Israel Rei Aques Ele se passou Por um louco Para receber A proteção Desse rei Contra Saúl Dez anos Mas foram Dez anos Que ele foi Mais Dependente E que ele foi Mais Íntimo De Deus E é no sofrimento Nós temos Aprendido isso É no sofrimento É que nós Nos aproximamos Mais de Deus Veja Veja o caso De Davi Quando ele É coroado Rei Sete anos E meio Em Hebron Depois Trinta e três Anos Em Jerusalém Ele que conquistou Do Jebuseu Jerusalém Ele cometeu Um gravíssimo Pecado Por quê? Porque ele estava Agora Com a vida Fácil Não foi Guerrear Com a vida Um tanto Que ociosa Infelizmente A Bíblia Deixa registrada Nesse grande Herói O seu desvio Dos propósitos De Deus Mas ele Se arrependeu Mas teve Consequências Gravíssimas Sobre Contra a sua vida Contra o seu reinado Então é nos momentos Mais difíceis Das nossas vidas É que Deus Parece que se manifesta Mais próximos De nós E nós mais próximos De Deus Eu não sei como está O processo Na sua vida Se você está Vivendo uma perseguição Talvez Como Davi Um momento De sofrimento Ou talvez Você esteja Num momento Bom Mas mesmo Nesse momento Bom Nós precisamos Tomar muito Cuidado Porque Nós também Podemos Estar A um passo Entre A perdição Isso aconteceu Com aquele outro Ladrão Lá na cruz Um se arrependeu Mas o outro Começou a falar Improbidade Para o Senhor Jesus Ele perdeu A sua chance Assim como Jesus falou Na narrativa De Lucas 16 O rico morreu E foi Levado Para o Hades Lugar De sofrimento E lá No Hades Ele sentiu Sede E pediu Água Ele estava Numa situação Em que não Havia Mais Possibilidade De ser Transportado Para outro lugar Então Nós Estamos Nessa Encruzilhada E nós temos Que saber Escolher O caminho Estreito Jesus disse No sermão Do monte Entrai Pela porta Estreita Apertado É o caminho É como Você entra Num ônibus Existe A catraca Só passa Uma pessoa De cada vez É um caminho Estreito Não é um caminho Largo Que entra Todo mundo Mas é um caminho Estreito Mas esse Caminho Estreito Aparentemente Um caminho Sem muita Projeção Mas o seu fim É a vida Eterna Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Então Nesta noite Espero que você Esteja sentindo Diante de todos Esses acontecimentos Que realmente É um espaço Muito curto Que nós temos Na nossa vida E Jesus Pôde dizer Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém Vai ao Pai A não ser Por mim Amém? Abaixe sua cabeça Vamos orar Senhor Vivemos Num momento Em que a doença Está tão próxima Da humanidade Um fragelo Uma peste Assola Como um sinal Uma advertência Que este mundo É passageiro Vivemos dias De incertezas Mas Estamos aqui Porque demos um passo Na direção Do Senhor Jesus Cristo Oh louvado Seja o teu Santo nome Porque Os que estão aqui Nesse momento A Deus De tanta Restrições Com certeza Cada um deles Deram um passo Em direção Ao Senhor Jesus Cristo Buscam A eternidade Contigo Se tem alguém Se tem alguém Que ainda Não teve Essa experiência Contigo Que o Senhor Possa falar Profundamente Através do Espírito Santo Aos seus corações Para que Façam Uma decisão Uma escolha Para não Se arrependerem Mais tarde Ó Deus Deus Abençoa Nesta hora Senhor Todos aqueles Que estão Enfermos Ajuda Senhor Nos lembramos Do nosso irmão José Passos Da nossa irmã Adélia Da Silmara Da netinha Do teu servo Zoe Ó Deus O Senhor É poderoso Sobre os céus E a terra O Senhor Tem toda Autoridade E nós Clamamos Como igreja Nós Somos Intercessores Ó Pai Que o nosso Coração Reflita Senhor As ânsias Dos sentimentos Que nós Como família De Deus Dá-nos O mesmo Sentimento Para clamar Senhor Pela cura Pela renovação De força Pela saúde Senhor Clamamos Pela salvação Dos familiares Ó Deus Que estão Envolvidos Nesse processo Atua Poderosamente Senhor Que eles Possam Também Dar um passo Em direção Ao Senhor Jesus Cristo Autor E consumador Da nossa fé A nossa fé Não é humana Senhor Não é positivista Mas nossa fé É brotada No ouvir a Tua No ouvir a Tua Palavra E nós Ouvimos A Tua Palavra E sabemos Que a Tua Palavra Não volta vazia Sem antes fazer Aquilo que Te apraz E nessa noite Nós clamamos Nós clamamos Nós clamamos De acordo Com a Tua Vontade Ó Deus Clamamos Pela Tua Misericórdia Para que o céu Se abre E os anjos Sejam enviados E haja Senhor Uma intervenção Poderosíssima Senhor Nessas vidas Ó Pai Para que o Teu nome Seja mais E mais Exaltado Em nossos Meios Senhor Para testemunho Da Tua Grandeza Ó Deus Ó Senhor Ó Deus Maravilhoso Podemos Já agradecer A Ti Senhor Glorificar O Teu nome Senhor Com ações De graça Senhor Porque o Senhor Tem nos assistido E nós somos Testemunha Dessa assistência Senhor Não só Na nossa vida Mas em muitas Outras vidas Que tem entregue Seu coração Ao Senhor Jesus Cristo Que realmente Ó Deus Os testemunhos Apareçam Para Tua Tua honra E Tua glória E o nome Do Senhor Seja exaltado Glorificado Magnificado Em nossas vidas Ó Deus Obrigado Por cada vida Que está aqui Nesta noite Por cada irmão Por cada irmão Que participa Dessa live Por aqueles Que ainda Vão assistir Ó Deus Obrigado Porque Recebemos A porção Que o Senhor Tinha preparado Para nós Nesta noite Amém Tchau Tchau Obrigado.